A Unify recebeu a visita do professor Sérgio Dragão, que é o atual superintendente do Instituto de Previdência de São João da Boa Vista. Já ouviu a frase, o bom filho a casa torna? Para o superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São João da Boa Vista, professor Sérgio Dragão, o ditado é mais que verdadeiro. Eu tive uma atividade aqui no Unify durante 29 anos, sem contar a condição de aluno, que eu fui aluno da graduação em 1977, que eu ingressei aqui, depois fui aluno da primeira turma de pós-graduação, Lato Senso, que foi em 1986, e aí voltei aqui como professor, e trabalhei durante 29 anos, e senti uma vida, além da condição de professor, que eu participei de várias funções dentro do Unify, como instituição, como coordenador de curso, chefe de departamento, pró-reitor e na estrutura anterior como vice-reitor. O superintendente aproveitou a visita para percorrer o campus, acompanhado pelo reitor da instituição, professor doutor Francisco Arten, o qual mostrou as novidades da Unify. Mas o que nos deixa bastante gratificados nesse momento é que a Unify prospera, prospera de vários ângulos, vamos dizer assim, na sua parte física, na sua parte acadêmica, ouvindo agora do professor Arten, doutor Arten, os investimentos em pesquisa, que uma universidade precisa desenvolver, bastante a pesquisa, ações com a comunidade, então, enfim, em todas as áreas. Isso, assim, deixa a gente bastante contente. E vejo que a cidade de São Rio da Boa Vista, a região de São Rio da Boa Vista, está muito bem representada e precisa conhecer um pouquinho mais a fundo esse trabalho que é desenvolvido aqui no Unify. E vejo que a cidade de São Rio da Boa Vista, está muito bem representada e é uma universidade que 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 é uma universidade. Obrigado.